E a greve de servidores do Banco Central está prevista para terminar hoje. Já são quase três meses de paralisação, mas ainda não há um acordo entre funcionários e a instituição. Sobre isso a gente vai conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde Yasmin, quais são os próximos passos dessa mobilização e como que ela afeta a população? Oi Cate, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, para amanhã os servidores do Banco Central convocaram uma assembleia geral para discutir exatamente se eles vão manter ou não essa paralisação. Que como você disse, começou em abril, já dura aí um longo período. O que os servidores alegam é que o serviço por parte para a população, como o Pix, por exemplo, esses serviços não foram afetados. O que foram afetados foram mais aqueles serviços técnicos, como divulgação de boletins, que estão relacionadas à parte técnica do Banco Central. Mas a população em si, essa não foi afetada segundo dados dos próprios servidores do Banco Central. Para amanhã eles convocam essa assembleia justamente para analisar se vão manter ou não essa paralisação. Mas já disseram que independente da paralisação mantida ou não, no segundo semestre eles estarão mobilizados para tentar mandar uma medida provisória aqui para o Congresso Nacional que trate da reestruturação das carreiras e também da criação de uma retribuição por produtividade. Hoje esses servidores do Banco Central fizeram, como eu disse, uma paralisação, uma mobilização, melhor dizendo, presencial em frente ao edifício sede do Banco Central e também uma mobilização virtual. Eles querem o quê? Eles querem a reestruturação da carreira e também o reajuste salarial. Essa paralisação dos servidores, essa greve começou ali no comecinho de abril, durou mais ou menos 19 dias. Eles chegaram a suspender a paralisação no próprio mês de abril com uma sinalização ali do governo federal que poderia haver uma possibilidade de reajuste para a carreira, mas como não houve esse reajuste, eles retomaram essa greve. Vamos lembrar, sim, para a gente entender como é uma greve já longa, vamos lembrar o que é que vem acontecendo. Desde o ano passado, essa questão do reajuste dos servidores públicos é um assunto que vem demandando do governo federal. No ano passado, eles reservaram para o orçamento de 2022, para esse ano, 1,7 bilhão de reais para conceder justamente esse reajuste para toda a carreira do serviço público. Esse seria o valor. Só que esse valor que seria para toda a carreira não seria para toda a carreira, vamos dizer assim. A ideia inicial do governo era conceder ali para a carreira da segurança pública. E isso pegou mal ali entre os próprios servidores públicos. O governo federal, o Palácio do Planalto, tentou mudar a estratégia. Adotou uma estratégia de conceder, de repente, 5% ali num reajuste linear para todo o serviço público. Foi uma pauta muito trabalhada entre a equipe econômica, mas até essa possibilidade de reajuste de 5% não vingou. O governo disse que não havia ali a possibilidade de conceder. O próprio presidente Jair Bolsonaro, diversas vezes, chegou a confirmar que não vai ter reajuste de 5% nem para uma parte da carreira e nem para, quem dirá, para a carreira inteira. Então, essa possibilidade de reajuste para os servidores foi descartada pelo governo federal. E aí, o que acontece? O Banco Central foi uma dessas carreiras que entrou aí com a paralisação como reivindicação por conta do não reajuste. O que eles pedem? Eles pedem um reajuste de acordo com a inflação, algo em torno de 27%, e também mudanças na nomenclatura, que isso seria a reestruturação, mudanças na nomenclatura dos cargos dos servidores. Agora, para amanhã, eles vão tratar novamente dessa possibilidade de manter ou não essa greve e a gente segue acompanhando. Como eu disse, eles disseram que a população, ainda assim, se a greve for mantida, a população não deve ser afetada. E o principal ponto ali que eles falam que poderia ser um motivo de preocupação, que era o PIX, esse não existe nenhuma possibilidade de ser afetada e a população vai continuar fazendo suas transações pelo PIX, independente de greve ou não. Viu, Cate?